Olá, por um momento eu gostaria que você pensasse como anda a sua relação com seu trabalho. Consegue enxergar um propósito em sua profissão ou sente necessidade de mudar, mas não sabe como? Imagine aprender uma técnica terapêutica para auxiliar no equilíbrio do corpo, proporcionando saúde e bem-estar. Eu sou o Eduardo Civieiro e desde 2010 encontrei minha motivação trabalhando com reflexoterapia. Hoje me sinto confiante em poder ensinar meus alunos a aplicarem a reflexoterapia podal de uma forma segura e eficaz, produzindo resultados benéficos aos pacientes. Lembre-se, você também pode fazer a diferença na vida daqueles que estão à sua volta. Basta permitir-se descobrir o porque os pés são o espelho da alma.